Olá queridos, aqui nós estamos com a irmã Lucineide, aqui em Nova I, no Mato Grosso e ela veio me procurar para falar da outra vez que eu vim aqui, ela trazendo um testemunho conta pra gente o que você tinha Eu disse assim que eu fiz duas cirurgias, né, que deu um mês de câncer no que era eu fiz duas cirurgias perigosas, né, e o médico ali, que ele queria voltar e daí quando o senhor veio pra cá, ele tava começando a querer voltar, né e aí eu cheguei, né, ele tava lá na porta, mas o senhor me trouxe, o senhor tava aqui orando pelas pessoas, né e daí eu me senti, eu mando os meus filhos com a dor, e de tudo essa pedia um coração do senhor, né o senhor orou por mim, e naquele dia eu senti algo assim, eu tava tirando o caminho Amém Até o meu pulso sanguíneo tinha mais de dois meses O pulso sanguíneo em dois meses Foi curado, totalmente curado A glória do senhor Jesus Ela foi totalmente curada de um câncer e do fluxo de sangue Benção de Deus